Uma notícia muito triste, pessoal, infelizmente acaba de ser confirmada pela Rede Globo, mas antes dos detalhes eu peço um favor a vocês que são novos aqui, se inscrevam, ative o sininho, deixe seu like e agora vamos para a notícia. Uma notícia, gente, que ninguém esperava, a morte de um nome muito importante aqui do Brasil, pessoal, isto mesmo, segundo informações do site G1 da Rede Globo, ele é a parte mais importante da nossa história, foi ele que criou o Estado, ele que idealizou a capital, o Estado está de luto, é uma grande parte da história brasileira que está indo. Então eu quero deixar aqui os meus sentimentos a toda a família, a todos os amigos e o povo tucantinense, lamentou Vanderlei Barbosa aí, gente. Em nota, a Prefeitura, gente, do Estado, a notícia muito triste, né, de Siqueira Campos, ele, né, gente, servidor do Estado de Palmas e de Guarupi tem ponto facultativo nesta quarta-feira, pessoal, isto mesmo. Os prefeituras e políticos de todo o Estado se manifestaram lamentando a morte do pioneiro nesta última terça-feira. Em entrevista à TV Anguera, o governador Vanderlei Barbosa destacou, gente, esse comunicado após a morte, aí, gente, de Siqueira Campos. Fica os sentimentos, né, pessoal, familiares e amigos, e que descansem em paz. E é isso aí, gente, essa foi a notícia, e assim que surgirem mais informações, eu trago para vocês aqui em primeira mão. Fico por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.